Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zakai, em 2015 eu sofri um ABC isquêmico, eu não falava, eu não andava, mas tá tudo bem, tá tudo bem, Zoi, a vida é hoje, eu fui conhecer o Jaé, Jovens Artistas Especiais, cara, é muito bom, eles estavam ensaiando um teatro e dei uma volta lá dentro, então assiste aí, o Jaé, Jovens Artistas Especiais. Mais uma vez, só, depois o dedo, quem consegue pode estralar, quem não consegue só vai balançar, de um lado, do outro, e isso. Iniciei esse canal faz dois anos e se chama Zoi, a vida é hoje. A gente tem muitos amigos que tiveram uma doença ou um acidente, mas vivem felizes, felizes. Como você, Gregório, né? Gregório, é isso. Como que você conheceu o... Grupo Jaé. Grupo Jaé. Grupo Jaé, na verdade é assim, amigo. A Moura do Santos, eu já fazia parte do teatro, que era do GTP, com a Solange Remy Ferreira, certo? E no clube do Jaé, na verdade, eu tive a ideia de pôr o nome no clube do Jaé. O que significa, Gregório? Jovens Artistas Especiais. Olha só. Como nós, como você também é um jovem artista. Como que você se chama? Caetano. Caetano. Caetano, tudo bem? Que mais, você mais gosta de fazer no Jaé? Da Débora? Olha só. E gosta de dançar? Sim. Gosta do teatro, o que mais? Sim, artes. Das artes você gosta? Sim. Você gosta dos personagens que a gente faz? E você, tudo bem? Sim, tudo bem. Meu nome é Alexandre Terzi. Ah, é? Olha só, é do Elko Espresso. Elko Espresso. Você canta alguma canção? Eu canto a canção do Elko Espresso mais editada. Eu assisto todo mundo aqui quando eu danço. Olha só. E você? Eu, meu choro. Eduardo Rota. Eduardo. Eduardo. Eduardo, meja grota. E eu danço, teatro. Gosta de vir no grupo? Sim. Grupo Jaé e nosso grupo, a Débora. Legal. Como que você conheceu esses jovens especiais? Há muito tempo atrás, mais ou menos 12 anos, começou um grupo GTPAE, que era um grupo de teatro para atores especiais. Era apenas teatro. E era a Solange e a Fernanda que coordenavam. Aí a Fernanda se afastou porque ficou grávida e falou, Débora, você consegue assumir? E aí eu entrei para a parte da dança, aí trouxemos o pessoal para cá, o Cefa nos acolheu. E aí formamos uma equipe, trouxemos a Sara, outros professores, o professor Marquinhos, a professora Renata, a professora Silvia. E aí montamos a turma de criatividade, que é a oficina de artes manuais, a aula de dança, que é com psicomotricidade e a aula de teatro. Então eles participam toda sexta-feira com bastante energia de todas as atividades propostas. E a Débora falou mesmo que é isso. Tem dois atores mais científicos do grupo. Eu e a Juliane, que está afastada, certo? A Juliane está com 27 anos no teatro. Olha só. E eu 26 anos de teatro. Logo, logo, já estamos chegando aí. Tem vários amigos que realmente fazem aula há muitos anos. Aí eles ajudam a ensinar os novatos. Aí quando nós viemos para cá, nós mudamos o nome para Jaé, que são jovens artistas especiais. É esse que muda aqui, ó. Eu sou o Rodolfo, sou muito anuinho, 16 anos. Eu sou artista, eu sou artista. Eu sou cobrou maritão de Água Latal, no ano de anos. 2010 também. Eu sou mais especial. Eu sou adulto e artista de teatro. Sem pênis para ele. E é berthal também, a ex-caminita. Obrigado no nome. Eu sou todos os colegas do marmo nós. Eu gosto mais de teatro, eu gosto de dançar, mararino, mararino, aula, maré. E pronto. Obrigado. E você, tudo bem? Um pouco. Como que você chama? O meu é Romulo, tenho 37 anos. E eu tenho família, né? E minha irmã vai casar, ela vai casar, né? Olha só. E aí vai estar fora de casa, vai morar com um ladinho, né? E eu faço aula de cara feio, faço aula de teatro, dança, vitividade e tal. Olha só. Eu que tenho mais um de álbuns de teatro. É. Eu tenho seis álbuns de teatro. E sete álbuns de teatro. Eu ganho sete álbuns de teatro. Eu que tenho mais um de álbuns de teatro. Renata. Renata, como é a aula de... Oficina de Criatividade? Oficina de Criatividade. E dá um nome mais bonito, né? Então, lá a gente desenvolve várias habilidades deles através da arte. A gente pinta, a gente cola, a gente pinta e borda. A gente faz muitas atividades relaxantes com a pintura. A gente ouve música clássica enquanto a gente pinta. A gente desenvolve muitas habilidades. É de recorte, psicobotricidade fina. Entre muitas habilidades a gente faz. Eles se divertem muito. Oficina de Criatividade. É artes, né? Em si. Então, aí eles dividem, né? Aqui um pouquinho. As meninas começam comigo às três horas, né? Na oficina de Criatividade. Inclusive, a gente tá lá, ó. Tá todo mundo com a mão cheia de cola. E depois eles vêm pra cá. Fazem as outras atividades deles. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Quem é você? Eu sou Ana Vitória. Quantos anos você tá no Jaé? Um ano já. Um ano? E você tá fazendo uma dança? Dança e teatro. Você estuda? Tudo. E a dança te dá mobilidade? Sim. Quem é você? Isabela. Você é no... Faz parte do Jaé também? Sim. Há muito tempo. Ah, é? Você é... Então, você é... Mais velha aqui? Não, mais velha é o Gregório. Como que é o seu nome? Ana Clara. Ana Clara? Ana Clara. Você faz aula na escola de teatro? Sim. De dança? Sim. Oficina de criatividade? Sim. Gosto de estudar e o... Tomar mil shakes. Eu errei. Eu só tenho quatro álbuns só. Ah, é? Ah... Esse vai ser o quinto. Você é... Quem é? Mata. Mata? É. Você também está no Jaé? Sim, sim. Eu estou ligando a pouco. Eu estou ligando aqui, a gente está aqui, a gente está no teatro e a gente também. Isso. Faz teatro e dança. Isso. Ela faz teatro, dança e criatividade. Ah, é? A professora, como chama? Sara, o que é para você fazer parte dessa equipe? Ah, para mim é uma experiência incrível, desde quando eu vi a Débora trabalhando com eles, eu já queria fazer parte de alguma forma, ajudava por fora em espetáculos, mas depois ela começou a me chamar para ministrar as aulas de dança, para estar com eles, e tem sido uma experiência incrível, é muito gostoso, porque cada dia eles ensinam a gente de uma forma diferente, não é só uma dança, mas a dança é algo que nos une, é algo que a gente vem fazer todos juntos e é fantástico, fantástico. E a nossa professora é bem jovem! O objetivo do grupo J.A.E. é conectar os alunos, é que eles possam se socializar, então aqui eles se encontram mesmo, é um encontro, eles ficam aguardando a semana inteira para chegar na sexta e poder encontrar os amigos, porque aqui eles fazem a dança, fazem a oficina de criatividade, eles participam do teatro, eles fazem espetáculos, apresentações, mas eles gostam muito mesmo de estar aqui juntos, isso é muito importante para eles. né, Grê? Fala um pouquinho do que você acha de estar junto com os amigos. Então, Emílio, estar com os amigos é uma forma de querer abraçar um ao outro, sentir o calor um do outro, como que eu expliquei. Nosso amigo Vitor e Gabriel, ele só faz os sinais, certo? E ele calva-se com ele, porque aí as outras pessoas, quando querem conhecer o grupo, conhecem o povo de cada um dos fatores de serem diferentes. Ele é fácil e muito contracionar, porque ele lê o nosso lábio, ele entende o que a gente fala, daí ele consegue falar. Olha só, que bacana! A gente faz com a paternização, né? É! Uma vez no ano a gente vai para o cinema, a gente faz a nossa festa junina, a gente faz os aniversários, a cada três meses a gente reúne a galera e faz o aniversariante do mês. Então, assim, o mais importante para eles é esse momento, a inclusão, né? O nosso propósito é esse, trazer para perto a inclusão e poder fazer com que eles trabalhem as habilidades, trabalhem os dons, trabalhem os talentos que cada um tem. Faz também o espetáculo, tudo é junto, a gente conversa. E aí 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 E aí